O Taroba Esporte está de volta para falar um pouco mais do Londrina. E pouquinho mais de 3 mil pessoas foram ao Estádio do Café para ver a vitória do Leque sobre o Cruzeiro, campeão da Série A. O que será que o pessoal achou, hein? Para o torcedor, será que o Londrina está pronto para iniciar a temporada 2015? Achei que o Londrina está preparado. Eu achei que o Cruzeiro jogou bem, mas o Londrina estava muito mais preparado para receber o Cruzeiro. Não acho que foi mérito nenhum desmerecer o time do Londrina. O Londrina teve mérito nessa vitória. Foi fantástico. Parte da verba arrecadada com a bilheteria foi revertida para o Centro de Apoio aos Pacientes com Câncer. É muito bem movimentar a sociedade em torno de uma causa muito nobre. Parabéns por esse evento e parabéns para o Londrina por isso. Mas também teve torcedor que deu um puxão de orelha na organização do evento. Muito importante o jogo desse para a cidade de Londrina. Pena que não foi bem divulgado. O público também não compareceu em peso, né? Isso, não foi divulgado. É, jornalisticamente falando, todas as emissoras de canal aberto, pelo menos que a gente acompanha por aqui, a gente percebe que todo mundo falou bastante sobre o jogo entre Londrina e Cruzeiro. Talvez o torcedor se refira a uma questão mais publicitária mesmo. Anunciar em comerciais de televisão, comerciais de rádio, outdoor fora de Londrina. Talvez seja nessa linha que o torcedor está falando. E é bom que o pessoal também fique atento, o pessoal do Londrina, para absorver essa crítica de uma maneira construtiva.